Bom dia, gente! Tô amando aqui o café Tô sabendo que tá E olha esse sol E olha o que é só você 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 Já é outro dia Ontem eu nem gravei pra vocês Porque minha sogra tava aqui Daí eu fico conversando com ela Essas coisas, né? E aí eu nem gravei pra vocês Se eu colocar assim, né? Que dor Aí, gente, eu tive que ir lá no shopping também Pra poder trocar o calçado dela Porque meu marido falou que ela calçava 37 Ela não calça 37 Ela calça 36 Bem que eu desconfiei, né? Mas eu falei assim E ela quis outro também É, ela comprou outro A gente foi lá trocar E ela acabou escolhendo outro Aí eu acabei nem gravando pra vocês Porque como eu ia precisar do meu celular Pra chamar Uber Então, tipo assim Eu não usei o celular ontem, sabe? E aí eu acabei Não gravando nada pra vocês Só gravei aquele dia O café da tarde que ela chegou E não gravei mais Hoje já é sexta-feira Ela foi embora ontem Quinta-feira Então Eu não gravei pra vocês Nada, nada, nada E agora eu estou fazendo almoço já Como sempre Eu e meu café, né? Estou fazendo almoço E eu ganhei E eu ganhei Teve uma menina que comentou Miria, esse óculos é muito grande pra vocês Gente, todos os óculos são grandes pra mim Todos Todos eles vão ficar grandes pra mim Porque eu tenho um rosto muito fino E assim Só se eu pegar E usar aqueles óculos bem pequenininhos Assim Que não faz meu gosto Porque aqueles óculos lá Me dão alergia Por causa do Desse material aqui, ó Eu não posso Entrar em contato com esse Material na minha pele Porque me dá alergia Por isso que eu comecei a usar Esse tipo de óculos Mas esse tipo de óculos Gente, ele sempre vai ficar caindo pra mim Ele sempre vai ficar caindo Não tenho outra escolha E como eu preciso de usar óculos Então Fazer o que, né? Paciência E Assim, às vezes Aparenta, assim Que tá bem grandão no meu rosto Mas é porque eu tenho um rosto muito fininho, gente E aí acaba que todos os óculos Vai ficar grandes pra mim E Tipo assim Eu não tô usando minha lente de contato Porque eu tenho que primeiro Fazer a minha micro Pigmentação Quando eu fizer Aí eu vou tá usando lente Aí eu não vou precisar Ficar usando óculos Entende? Só que por enquanto Eu não tô usando A minha lente Só uso pra sair Quando eu quero também Não é toda vez Que eu quero usar lente Pra sair Porque Porque, gente Porque, assim A micro custa Quase 700, 800 reais, né? Então, tipo Não tô podendo agora Porque A minha prioridade agora É comprar um Celular Deixa eu olhar minha carne aqui E aí A minha prioridade É comprar O meu celular, né, gente? Então eu vou ter que focar Pra poder Comprar um celular Mas em breve Conseguirei comprar Com certeza, tá? Pô, gente O papai noel Cobrou um presente Pra mim Eu ia pegar, né? O joguinho dele Que ele tá falando, tá, gente? Mas só que aí Tem que pagar Esse presente aqui Aonde já se viu Papai noel Fazer alguém Pagar No presente Aí, gente Depois eu vou limpar Aquela porta de vidro Por dentro e por fora E eu vou mostrar pra vocês, tá? Mas não vai ser agora Agora eu tô terminando o almoço Aí eu levo essa criança Pra escola E depois eu mostro pra vocês Gente, hoje o marido Não vai vir almoçar E eu vou almoçar agora Eu fiz salada De... Salada, uma mistura Feijão Arroz E aí eu fiz bife cortadinho Aí por último eu coloquei Tomate e cebola em cima Rodelas E fechei a panela E coloquei duas colheres de Extrato de tomate Ficou assim, gente Eu adoro Sério Aí eu vou almoçar agora Daniel foi pra escola Acabei de deixar ele lá E agora eu vou almoçar Oi, pessoal Ontem eu parei de gravar Não gravei mais Então eu vou continuar esse vlog Hoje é sábado E vou fazer aqui Vou começar a fazer meu almoço Eu já peguei as panelas Que eu vou usar Vou fazer uma panqueca hoje Né? E aí quando eu tenho que ir pra lavar também Porque tá vindo água, né? Só tô Guardando Um negócio aqui, ó Já faz dias pra eu me guardar E eu não guardei Aí eu lavo Aí que eu coloco no congelador Primeiro eu lavo todinho Passa uma água, né? Pronto Ó Aí eu coloco aqui dentro Coloco no congelador Aqui eu consegui Colocar vocês aí Um pouquinho mais baixo Mas não Não consigo Vou ligar o fogo aqui Aí eu vou colocar A carne moída Eu sempre coloco a carne moída Pra refogar sem Sem óleo Porque Ela já vai soltar O tampão Vai encher Já vou fazer um arroz Aqui tem Aqui tem Cheiro verde Aqui tem pimentão Que eu gosto de colocar Na carne moída Aí já vou deixar aqui fora E aqui tem alho Que eu vou fazer Arroz Vou colocar nessa outra aqui E acessar Vou colocar na de trás E essa aqui Eu vou fazer arroz Aquela ali Sobrou feijão De ontem E ontem Eu falei que ia limpar A porta de vidro E eu acabei esquecendo Então eu vou limpar hoje E só vou colocar Esse arroz no fogo aqui E já vou limpar Se não eu esqueço Porque eu fui editar vídeo E aí eu editei o vídeo E depois eu perdi Todo o vídeo Eu tive que editar Tudo de novo Então é por isso Aí acabei Esquecendo Mas hoje eu limpo Vou colocar um pouquinho Uma carne moída Uma carne moída Uma carne moída Uma carne moída MOP e vou pegar o mais limpinho que eu tenho pra poder limpar o vidro de folha, que tá bem sujo. Eu tenho um rodinho aqui, eu vou usar ele e vou usar o MOP. Aí eu vou pegar o que eu lavei, esse aqui ó, eu bati na máquina. Aí ele tá bem limpinho, ó. Aí eu vou utilizar ele pra poder limpar o vidro, que é mais fácil, tá? E aí eu vou pegar o produtinho aqui só, detergente e água só. Não precisa mais nada. Esse daqui ó, só que eu não vou usar esse aqui pra limpar a de vidro lá grande, eu vou usar só pra limpar a janela. E aí eu tô lavando roupa e eu preciso jogar água aqui ó, pra limpar aqui. Pegou o chinelo pra mãe? Obrigada. Pegou o chinelo pra mim. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto